Juventus Vamos ser ligados na Globo, nós estamos aqui no estádio do Facaemira em São Paulo Globo, a gente se liga em você Vamos ser ligados na Globo Só não pode ficar pegando desse jeito Olha, isso aí é feio, não é possível Vamos lá, isso aí O capitão do time pode retramar até que ponto, que tipo de reclamação Porque a gente fala, eu sou capitão, eu posso falar com o senhor Pode ou não pode? Na verdade, o capitão do time, dentro da regra do jogo, só serve para uma coisa Sorteio Não fala Essa aqui é a grande verdade O capitão do time é o canal quando o árbitro precisa passar alguma informação para a equipe E não o contrário Quando o juiz quer dar um recado, ele procura o capitão Mas para falar com o juiz, todo mundo pode falar Todo mundo pode falar Desde que, lógico, a devida respeito e educação A qual o árbitro também deve ter com os atletas Seja na relação entre árbitro e jogador ou qualquer outra Isso faz sempre muito bom Bateu para o gol, bateu para fora Quase teve a chance de fazer o gol nessa bola que passa pelo zagueiro Globo, a gente se liga em você Gol, um por todos, todos por uma Falta marcada Foi falta em cima dele Chegou a reclamar da marcação, Armando Mas sem razão, houve a falta Demonstra um desequilíbrio, pelo menos emocional Vai para a bola com muita vontade e com muita formação também Quase teve a chance de fazer o gol Essa aproximação já tem seu valor, né, Carlos? Essa é a chegada dos volantes que a gente quebrava Globo, a gente se liga em você Gol, um por todos, todos por uma Bateu para o gol Posição agora normal, ele entrou na área Juventus 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 Virou o jogo Lance perigoso, botou na frente Juventus Recebeu o cartão amarelo É, deu uma pisada de respeito ali em cima do pé do O gol já tinha passado e pega somente a perna do jogador Muito bem aplicado o cartão E ela passa o cartão amarelo E ela passa a esquerda Ela passa a trave da rolada O menino de novo Já tinha ido Com os olhos ele tinha E o espaço do mundo joga Todo mundo sabe jogar Deixando o espaço da perigua Posição Relaxa E o gol 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 Bate bem na bola, pega firme, dá um tapa para o fundo do gol Juventus 1 a 0 E se continuar assim faz mais Porque existe uma fragilidade absurda e uma diferença muito grande entre as duas equipes Boa bola Boa bola Tenta achar o caminho para chegar à área O juiz pegou a falta Põe o jogo para você ligado na Globo Virou o jogo Passou no primeiro lance Já foi cercado Troca o bola Boa bola Foi abusado e incompetente E vai tocando bola Juventus Juventus Boa bola Da Pan Liberta Ceil Acab ext Co Acab ext De Acab ext A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL